Fala aí galera, beleza? Valmetinha aqui e hoje o mapa de Minecraft que aqui tem um botão chamado Are you ready? Cliquei. Loading. Que que é isso gente? Galera já se inscreve e dá o like porque eu tô com medo mesmo, eu não sei o que que é. Que que é isso gente? Apareceu um loading na minha tela, que isso? Você recebeu? Tocha. Que? Night 1, Night 2, Night 3? Hã? Tocha. É ilumina. Night 1. Noite. Ah não. Ah não, meu pesadelo não. Sou horrível nisso gente. Se você não entendeu, isso aqui é FNAF 4. Eu tô com medo de uma coisa. Ah não. Ah não. Ah não, velho. Se você não entendeu porque que eu tô reclamando, é, eu tô no Doom. Se você não sabe é o FNAF Doom. Nossa senhora, eu vou morrer. Eu vou morrer. Minha nossa senhora. Aonde que eu fico? Putz grilo. Putz grilo. Sai. 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 Saz. Vou ficar aqui dentro. Espero dar seis da manhã. Daqui a pouquinho. Minha nossa senhora. Ai, ai, ai. Tem alguém aqui? Morreu por aqui, eu acho. Pelo bone. Hã? Tem alguém ali? Eu vi alguém passar. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco entra aqui. Galera, se você não imagina... Imagina se eu tô com medo. Estou morrendo de medo desses macabrosos. Se você não entendeu o que que é macabroso, vai ver outro vídeo que eu postei. Que aí eu vou explicar pra vocês o que que é macabroso. Nossa senhora. Não, de novo não. De novo não. De novo não. De novo não. Ai. 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 Macabro. Seu macabroso. Eu vou morrer. Vou morrer. Se eu morrer mais uma vez, acabou o vídeo. É isso. Acabou. Tchau.